Música Nesse mês o preço da cesta básica praticamente se manteve estável. Isso porque alguns preços caíram e outros subiram. Nós trouxemos hoje aqui o Gleidson, um membro do EGEA, para explicar para a gente como ocorreu essa variação. Gleidson, fala um pouco para a gente sobre essa variação dos índices da cesta básica. Como ficou o preço esse mês? É verdade, alguns preços subiram puxando a cesta básica para cima, outros preços caíram puxando a cesta básica para baixo. Exemplo claro é o do arroz. O arroz teve aumento de 2,5%, contribuiu para o aumento da cesta básica, frente a queda nos preços da carne de frango. A carne de frango teve uma queda de 4% e o consumidor pode trocar o consumo da carne vermelha, que teve aumento de 2% e pela carne de frango, que caiu 4%. Agora nós vamos lá no setor de hortifrute para saber o que aconteceu com a variação dos preços por lá. Oi, bom dia. Bom dia. Como é o seu nome? Isabela. Isabela, você está aqui comprando batata, você está notando alguma diferença do preço desse mês para o mês passado? Eu geralmente não compro muito batata na semana a noite. Hoje a gente trouxe aqui o Gleitson, que vai explicar para você o que aconteceu com a variação do preço da batata. Gleitson, conta para a Isabela o que aconteceu. Então, Isabela, o preço da batata, como os demais índices do mercado, é determinado pelas questões de oferta e demanda. O que aconteceu? A oferta do produto aumentou, porque começou a colheita de batata nas regiões do Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e a demanda permaneceu constante no período. Então o preço da batata caiu. E os outros itens que tiveram maior queda, vamos explicar para a Isabela quais foram? A farinha de mandioca, o extrato de tomate, a carne de frango, o ovo. Você vai ficar mais de olho agora com o preço das coisas, Isabela? Ah, com certeza. Beleza? Tchau, tchau.